Olá, leitores, mediadores de leitura, professores, educadores. Seguimos com a nossa conversa sobre livros que foram importantes na minha formação como escritor. Ainda são, porque a gente está sempre aprendendo. Esse é meu segundo vídeo, onde falamos do livro A Casa Imaginária, Leitura e Literatura na Primeira Infância, da escritora e estudiosa de literatura colombiana, não de literatura colombiana, mas estudiosa colombiana, Yolanda Reis. E hoje eu vou falar de um livro também muito importante, que me abriu muitas janelas e visões da literatura para crianças e jovens, que é esse livro chamado Crítica, Teoria e Literatura Infantil, do Peter Hunt. O Peter Hunt é um dos pioneiros nos estudos da literatura para a infância no mundo, professor emérito da Universidade Cardiff, do país de Gales, o Cardiff University. E ele tem uma inedificidade, que eu acho que é um olhar diferenciado da literatura infantil dentro do sistema político, do sistema ideológico ou da ideologia. E dentro das relações que a literatura infantil tem com toda a literatura do mundo. Bem, este livro foi publicado no Brasil em 2010 pela Cossack Knife, essa é a edição. A Cossack Knife fechou. Eu não sei se esse livro foi passado para alguma outra editora no Brasil, mas ele encontra-se disponível, pelo menos você pode comprar na Amazon, você ainda encontra. É um livro fundamental, muito bem estruturado, começando desde a definição da literatura infantil, ou literatura para crianças, o processo histórico da formação da literatura infantil, até o papel dos editores, ilustradores, escritores de literatura infantil. São três pontos fundamentais que eu acho desse livro. Um é as relações, como eu falei, primeiro seria a relação entre literatura política e ideologia, e a função do leitor na própria constituição do texto e da formação da literatura para crianças e jovens, como é que o leitor, qual é o papel do leitor na constituição social dessa literatura para crianças e para jovens, aqui mais para crianças no caso. Depois, o papel do escritor, do ilustrador, do editor, do professor e do pesquisador, na própria constituição da literatura, do que é a literatura para a infância. E um terceiro ponto é como superar essa dicotomia que existe entre literatura adulta e literatura para a infância. Como é que lugar tem cada uma dessas literaturas e os preconceitos que se tem com relação à literatura infantil. Tem trechos geniais de análise da literatura para a infância. E nos fazem pensar como a gente pode tornar a literatura para a infância uma parte importante da literatura em geral. E que a literatura para a infância não é uma literatura diferente a não ser no sujeito que a lê, mas que em sua constituição não tem nada a menos da demais literatura com letra maiúscula que às vezes se usam de modo preconceituoso. Eu vou ler alguns trechos desse livro para vocês. O primeiro trecho é o próprio leitor que fala do livro, que apresenta o livro. O cerne deste livro trata de como se produz sentido a partir de um texto e dos problemas específicos aos livros para a criança, como podem ser interpretados e como se pode falar a respeito deles. Por conseguinte, ele parte dos leitores. Em seguida, passamos para os próprios livros, começando não com os sentidos que podem ser parafraseados a partir deles, mas com o modo como funciona a linguagem e como ela funciona em relação ao leitor. Esse processo envolverá a política dos livros para a criança, bem como a teoria e a prática da leitura. Consideraremos depois o modo como as estruturas atuam nos livros, a importância da narrativa e também uma abordagem crítica específica dos livros para a criança. Uma crítica criancista, num paralelo à crítica feminista, embora isso de modo algum pretenda sugerir uma divisão eles-nós. Por último, gostaria de examinar a ilustração e algumas dificuldades associadas à produção da literatura infantil. Então aqui tem uma pequena resenha, apresentação do próprio autor com relação ao que ele vai abordar no livro. Uma das coisas que me chamou muita atenção nesse livro é a crítica que ele faz à adaptação da literatura para a criança. E ele toma como exemplo uma adaptação que foi feita no Reino Unido de um livro chamado Pedro Coelho, que era um livro clássico e que foi reescrito e adaptado e ele mostra exemplificativamente no processo da adaptação desse livro o que acontece com a literatura para a criança em geral quando se tomam histórias clássicas ou recontos e se adaptam. E ele diz que nesse processo acontecem algumas pioras do texto e da concepção da infância. E essas pioras se dão em alguns pontos. Ele comparou o texto original do Pedro Coelho e o livro adaptado e ele lista aqui, digamos assim, o que aconteceu nessa adaptação e que foi pior para a história e para a qualidade literária do texto. Primeiro, ele vê que há uma simplificação da linguagem. E isso como se a linguagem para a criança fosse limitadora. Como simplificar dá mais oportunidade para a criança entender. E teria um olhar para a criança como se fosse incapaz de entender um texto. Então, eu vou simplificar a linguagem para que ela tenha mais acesso e compreenda a história porque se eu não simplificar ela não vai entender. Há pouco tempo no Brasil nós tivemos uma discussão sobre uma adaptação de Machado de Assis. E iria mais ou menos nesse sentido. Quer dizer, os leitores de hoje não conseguem entender Machado de Assis então eu vou simplificar a linguagem para que eles possam entender. Por trás dessa concepção dessa ideia de simplificação tem uma ideia de achar que o leitor no caso da criança aqui no livro e no caso do jovem que vai ler Machado de Assis achar que ele é incompetente desqualificado para entender o texto. Então eu vou fazer com que o texto seja mais simples porque eu tenho um leitor incompetente. Então há um preconceito com relação ao leitor seja ele infantil seja ele jovem de que ele é incapaz de entender o texto e eu preciso explicar mais. Outra coisa é com relação à moral. Então ele vê que os textos primeiros eles eram muito mais cruz tratavam as questões de forma mais direta mais dura mais sem floreios por exemplo a questão da morte ele aponta aqui que se tenta tirar as referências à morte do texto as dores com relação a a forma de apresentação do livro ele vê que se perde muitas qualidades ele ele compara as ilustrações originais segundo ele muito melhores porque agora o livro vai estar no shopping vai estar no mercado então tem que ser mais um produto para a venda e todo o projeto do livro é pensado com esse escopo de que vai ser mais um produto para estar disputando as patilheiras dos supermercados dos shoppings e das lojas de conveniência Outra questão que aparece nessas adaptações segundo ele é sempre colocar uma notação no texto que também vem com essa ideia de simplificação e de explicação por exemplo o Pedro Coelho corria muito e aí o adaptador colocou uma explicação porque queria chegar a tempo em tal lugar por exemplo em vez de simplesmente e no texto original dizia Pedro Coelho saiu correndo esbaforido sem essa explicação por que ele estava correndo se o leitor está acompanhando a história ele vai saber não precisa explicar e ele resume isso dizendo que as alterações feitas nos textos originais adaptados em geral se baseiam na ignorância elas ignoram o conjunto crescente de pesquisas que evidencia que as respostas das crianças são sutis e variáveis e não despreparadas como tudo que vimos acima sugere todas ensinham que precisavam